Música 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 Vamos fazer o seguinte, com ela eu vou perguntar, se ela quer o Zé Felipe ou vai querer beber ela? Vamos fazer o seguinte, deixa que ela decida, se ela quer beber ela por aqui, deixa que ela decida e vamos ver o Zé Felipe ou vai querer beber ela? Deixa que ela decida, se ela quer o Zé Felipe ou vai querer beber ela? Deixa que ela decida, se ela quer o Zé Felipe ou vai querer beber ela?